Olá, eu sou Rosi Farias, seja bem-vinda ao canal Observatório da TV, vamos juntos ficar sabendo o que vai acontecer na novela Vida da Gente, os capítulos vão ao ar do dia 17 a 22 de maio de 2021 e antes de a gente começar já deixa o seu like, clica no sininho para receber notificações e compartilha esse vídeo com os amigos, isso ajuda no crescimento do nosso canal. No capítulo de segunda-feira, Júlia faz diversas perguntas para Ana e Rodrigo, Marcos descobre que Vitória repreendeu Dora, Júlia pede que Manuela convide Ana para almoçar, Iná e Laudalino escrevem as cartas para Aurélia e Wilson, Eva tenta convencer Ana a iniciar um novo tratamento que pode fazê-la voltar a jogar tênis, Ana aceita sair com Lúcio, Marcos confronta Vitória pela forma como falou com Dora. No capítulo de terça-feira, Júlia se sente desconfortável em sair sozinha com Ana, Suzana se preocupa quando Alice comenta que acompanhará Renato em um encontro com seu antigo sócio, Rodrigo fica impactado com a notícia de que Ana e Lúcio estão se aproximando, Iná mostra a Laudalino que Aurélia e Wilson modificaram o visual, Rodrigo fica arrasado ao ver Ana entrar no carro de Lúcio. No capítulo de quarta-feira, Ana pede para trabalhar na ONG de Lúcio, Rodrigo convida Manuela para viajar, Júlia decide ficar com Ana durante o fim de semana em que Rodrigo e Manuela viajarão, Sofia sai com Miguel e Vitória repreende pela demora na volta para casa, Eva insinua para Júlia que a menina passará a morar com Ana. No capítulo de quinta-feira, Júlia se assusta com a fala de Eva e pede que Ana leve de volta para casa. Marcos diz que deseja morar com Dora. Ao falar com Júlia, Manuela decide voltar da viagem. Renato agradece a companhia de Alice. Celina percebe que Arthur convidou sua mãe para o jantar romântico dos dois. Ana chora ao ouvir Júlia dizer que não quer mais ficar em sua casa. No capítulo de sexta-feira, Ana fica arrasada com a partida de Júlia. Marcos vê Sofia e Miguel se beijando. Rodrigo não consegue fazer Júlia contar para ele o que aconteceu na casa de Ana. Eva exige que Manuela pague um novo tratamento para Ana. Renato diz a Alice que precisa pedir perdão à Vitória como parte do programa de recuperação. Rodrigo fala para Manuela que tentará ajudar Ana a se reaproximar de Júlia. Rodrigo sugere que Ana dê um cachorro para Júlia e Renato procura Vitória. No capítulo de sábado, Vitória é fria com Renato e Alice tenta consolar o pai. Ana e Júlia se juntam para escolher um nome para o novo cachorrinho. Ana ouve quando Manuela reclama com Rodrigo sobre o cachorro. Manuela comenta com Alice sobre a atitude de Rodrigo. Iná prevê nas cartas que haverá problemas para Manuela, Rodrigo e Ana. Esse é o resumo da novela A Vida da Gente. Obrigada por estar com a gente e antes de sair, deixe o seu like, comente, compartilhe, siga a gente nas redes sociais e ative o sininho para receber notificação de novos vídeos. Confira aqui no canal e no site observatóriodatv.com.br o resumo de todas as novelas e tudo o que acontece no mundo da televisão e na vida dos artistas. A gente se encontra por aqui. Beijo e até a próxima novela.